Dingobel, dingobel, dingá, dingobel Minha presença do que eu sou o seu papai noel Meu presente é piropa e ela caiu do céu variedade do cão de pipas,riga Digo livrão Digobel, dingobel, dingá, dingobel Minha presença do que eu sou o seu papai noel Meu presente é piropa e ela caiu do céu Cinco eitavo, cedo açúcar, cinquenta por cento mel Diga o meu, diga o meu, diga o meu Me apresenta, sou DT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piroca e ela caiu no céu Cinco eitavo, cedo açúcar, cinquenta por cento mel Diga o meu, diga o meu, diga o meu Me apresenta, sou DT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piroca e ela caiu no céu Cinco eitavo, cedo açúcar, cinquenta por cento mel Diga o meu, diga o meu, diga o meu Me apresenta, sou DT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piroca e ela caiu no céu Cinco eitavo, cedo açúcar, cinquenta por cento mel